Gente, agora nós precisamos decidir qual é o prato que a gente vai inscrever no concurso de culinária. Olha, eu tava pensando, por que a gente não faz aquele quiche lorraine que a gente fez na semana passada? Parece que todo mundo pegou direitinho. Ah, eu gostei. Eu gostei, Dani. Olha, mas o frango ao curry da semana passada também ficou muito bom. E é um prato que tem mais sustância. É verdade. Que tal? Todos concordam, então? Eu concordo. Todos concordam? Vamos ao frango ao curry. Ah, maravilha! O que é? Vocês vão perder esse concurso. Emílio! O que você tá fazendo aqui, criatura? Eu vim ajudar vocês. Eu vim aqui pra ajudar vocês a ganhar esse concurso. Mas por que você acha que a gente vai perder? Porque eu conheço o gosto do chico Anísio e ele detesta curry. E ele é o juiz do concurso. Só que me dê uma coisa. Você, por acaso, lá sabe alguma coisa a respeito dos gostos do chico Anísio? Trabalhei muito tempo com ele. Ah, e eu trabalhei com o Renato Aragão e os trabalhosos. Eu só vim aqui ajudar. Eu conheço os gostos do chico Anísio e sei que ele odeia, ele detesta curry. Vocês vão se dar mal se servir esse frango ao curry. Porque ele é o juiz do concurso, não é? Você pode provar que conhece o chico Anísio? Claro que posso. Posso. Claro que posso. Opa! Tá aqui. Eu mato a cobra e eu mostro o pau. Tá aqui, ó. Gente, mas que foto linda, Emílio. Tá bonito, hein? Tá bonitão. Tem dedicatória. Ao grande Emílio, um abraço. Chico Anísio. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Dá licença, professor. Ô, Victor, né? Então, Victor. Conseguiu convencer a pessoa que fez a brincadeira da Mônia a se acusar? Pois é, Livramento. Eu achei que tinha sido uma pessoa. Mas ela negou tudo, então... Victor, eu vou te falar uma coisa. A primeira coisa que uma pessoa que erra tem que fazer é se responsabilizar pelo erro. Mas, Livramento, não fui eu que coloquei a Amônia no gel do Thales. E como é que o vidrinho de Amônia foi parar na sua mochila? Posso saber? Sinto muito. Você vai ter que ser suspenso. Não, Livramento. Se for suspenso, eu vou perder a minha bolsa. Minha família não tem dinheiro pra pagar a mensalidade do Primeira Opção. Eu vou ter que sair da escola. Infelizmente, vai. Você vai ter que ser suspenso e vai perder a sua bolsa. Tá. Eu vou falar com os meus pais. Foi mal. Ô, que cara é essa, hein, Dom? Acabei de falar com o Livramento. Ele vai me suspender mesmo. Aí eu vou perder a bolsa. Como assim? O culpado não se entregou ainda, não? Falou que ia se entregar. Calma aí. Você sabe quem é o culpado? É, sei, sei. Quem que é? Isso não interessa, não, hein. Só que, bom, se o culpado não se entregou até agora, ele não vai mais se entregar e... Bom, cheguei comigo. Cheguei, cheguei. Dom. Entra, velho. Victor, não tem nada a ver com aquela história da Amônia, velho. Quem colocou o lance no frasto do Thales fui eu. Que isso? E por que você fez isso? Pô, o Thales ficou com frescura lá, tirou ponto pra caramba da galera da prova, eu só queria devolver. Fiquei com raio. E como é que a Amônia foi parar na mochila do Victor, né? Eu tava com medo de ser pego, certo? Ah, vi a primeira bolsa na minha frente, primeira mala e coloquei, não sabia que era do Victor, não. Quer dizer que você aprontou mais uma, Bernardo? Exatamente. O Victor não tem nada a ver com isso, quem aprontou fui eu. Bom, por um lado eu fico feliz, porque eu tava com pena de ter que cancelar a bolsa do Victor. Um aluno tão bom. Desculpa, Victor. E você continua aprontando, né? Tá suspenso amanhã, viu, seu Bernardo? Tá ok. Tudo bem, Dona. Pode ir. Vai ser, vai ser. Hum, não sei não. Guarda, esse aqui é mesmo Chico Anísio? Não, Pedro Boa, não, não. É teu pai. No carnaval, fantasiado e o maior gênio do humor brasileiro. É sim, é ele mesmo. Olha aí. Mas, mas peraí, Emílio, é sério. É verdade mesmo que Chico Anísio odeia curry? Não suporta o cheiro. Só de sentir o cheiro ele fica enjoado. Já um filé ao molho madeira, ele adora. É o prato preferido dele. Olha aqui, eu tenho uma receita de molho madeira que é irresistível. Vamos tentar? Não, não, não. Ótimo. Então vou fazer a lista dos ingredientes. Isso, vamos falar. Olha aqui, não é que eu queira botar aqui pro curso. Não é nada disso. É que como eu trabalhei com Chico Anísio, conheço o gosto dele. Eu acho que eu estando aqui por perto vai ser legal pra vocês. Vocês não acham? Não, não. Bom, gente. E aí? O Emílio volta ou não volta pra turma? Ele tá sendo bacana, né? De dar essas dicas. É, isso é. Ele tá sendo bacana sim. Por mim, ele volta. Tá bom. Tá certo. Tudo bem. Só que tem uma coisa. Você vai vir se consegue ser menos rangista do que você é, tá? Tá bom? Então, cadê meu avental?